Meus queridos amigos, muito boa noite a todos. Quero expressar sempre a minha alegria renovada de poder estar aqui na Comunhão Espírita de Brasília, mais uma vez tendo uma oportunidade de conduzir um estudo com vocês. E nessa noite nós falaremos sobre auto-amor, auto-determinismo, sua vida e seu destino em suas mãos. Nós queremos saudar todos os internautas que acompanham pela Web TV Comunhão, pela Web Rádio Comunhão também e também estamos transmitindo pelo canal no Youtube do Nazareno Feitosa, que é o meu nome, tá bom? Quem quiser depois pode conferir. Então vamos lá, pedindo a Jesus que nos abençoe, nos ilumine e nos mantenha em sua paz. Bom, meus amigos, para falar sobre esse tema, nós precisaríamos, na verdade, de um seminário de algumas horas de duração. Nós já gravamos esse seminário em outra oportunidade, eu acho que foi em Aracaju, em 2016, já tem disponível em CDs de MP3, um box com 4 DVDs e também no Youtube, todas as nossas palestras estão disponíveis no Youtube. E aqui na livraria você encontra CDs e DVDs aqui na Comunhão e toda a renda revertida aqui para casa. Então quem quiser escutar no carro ou assistir ao DVD também, porque tem um CD de MP3, depois dá uma olhadinha aqui na Livraria da Comunhão, tá bom? Para falar então sobre esse tema, a gente tem um seminário chamado Auto-Amor, Felicidade e Auto-Perdão, que é o tema que engloba o estudo de hoje à noite. Temos também um outro seminário que é importante para uma compreensão mais exata do assunto, que é só sobre autoconhecimento e iluminação interior. E uma palestra que é muito importante, nós já tivemos a oportunidade de fazê-la aqui em outro dia, mas a gente pode voltar a fazer, que ela é fundamental para esse tema, ela se chama Auto-Perdão, Felicidade sem Culpa. E ela se encontra também no seminário sobre Depressão e Alegria de Ver. Cada um desse seminário é um CD de MP3 ou um boxzinho com 4 DVDs, tá certo? Todos disponíveis também no Youtube. E a gente então vai começar com o poema do Espírito Casimiro Cunha, do livro Brilhe Vossa Luz, a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Lembrem que Casimiro Cunha, que é natural de vassouros no Rio de Janeiro, ele vai perder a visão de um dos olhos aos 14 anos de idade. Ao 16 ele fica completamente cego. Mas como conhece a doutrina consoladora dos bons espíritos, vai nos dar um grande testemunho de amor, de alegria, de trabalho, de poesia, de coragem, de fé. Retorno ao mundo espiritual e mais tarde, pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, ele vem nos trazer centenas de poesias em vários livros. E noite, nessa noite, vamos ler mais amor. Rogas a vida o roteiro da esfera superior. E a vida responde sempre, medita com mais amor. Procurando desse modo caminho renovador. Em toda dificuldade, apoia com mais amor. Se esperas pelo futuro, como ninho aberto em flor, arando a terra do sonho, trabalha com mais amor. Recebe, pois, o infortúnio, com desassombro e valor, coragem. Se aprovação recrudesce, suporta com mais amor. Tolera com paciência a nuvem do dessabor. Buscando nova alegria, ampara com mais amor. Caluniaram-te a vida, perdoa seja quem for. Quem vive para a verdade, entende com mais amor. Amigos desavisados, trouxeram-te sombra e dor? Diante de todos eles, auxilia com mais amor. Feriram-te as esperanças, brandindo o verbo agressor? Não critiques nem te queixes, espera com mais amor. Ante o jogo de ilusões, que o mal te venha propor. No cultivo da humildade, resiste com mais amor. Se desejas alcançar a comunhão do Senhor, arrima-te a caridade e serve com mais amor. Então, fica o convite. Casimiro Cunha, Brilhe Vossa Luz, é o livro da editora do Instituto de Fusão Espírita de Araras. Bom, meus amigos, a gente vai ter uma série de estudos sobre o amor. Vamos encontrar no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo O Amar ao Próximo como a si mesmo. Então, vejam que há uma balança, um equilíbrio entre esses dois amores, que a gente vai aprender um pouquinho mais nesta noite. E vamos ler, então, a narrativa que está em Mateus 22, 34 a 40, na tradução do nosso querido Evandro Noleto de Bezerra, da Federação Espírita Brasileira. Os fariseus, tendo sabido que ele fechara a boca do saldo seus, reuniram-se. E um deles, que era o doutor da lei, propôs-lhe esta questão para o tentar. Ele não queria aprender, ele queria tentar Jesus. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, Amarás, e eu faço um acréscimo aqui, quando vocês virem essa palavra no grego, nesse trecho, é a palavra que corresponde ao amor ágape em grego. O amor ágape, nós vamos ver aqui, é o amor incondicional, é o amor mais belo, o amor que nós devemos ter a Deus, o amor, sobretudo, das mães, pelos seus filhos, é aquele amor doação, aquele amor sacrifício, aquele amor renúncia. Então, quando Jesus fala deste amor aqui, não é um dos quatro tipos de amor que nós vamos ver aqui, mas é o amor ágape, está certo? É aquele amor incondicional. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tem diz o segundo, semelhante a este, Amarás, também é ágape lá, o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. A lei, porque era a Torá, alguns judeus não reconheciam os outros livros do Antigo Testamento, como os profetas, então, quando Jesus fala a lei, é a Torá, e os profetas usavam os livros seguintes, dos grandes missionários também. Mas, alguns, como o Saduceus, não aceitavam os livros dos profetas, só para vocês saberem. E quais são os quatro tipos de amor que nós encontramos na filosofia? Isso desde o tempo dos nossos irmãos gregos. Bom, o ágape, que é o amor divino, incondicional, com alto sacrifício ativo, pela vontade e pelo pensamento. É o amor a Deus. Este é o amor ágape, está certo? Tem também o amor estorger. A palavra em grego, então, é diferente, é outro tipo de amor. É a afeição natural que os pais sentem pela família, pelos filhos. Então, o amor dos pais é o amor estorger. Tem também o amor filia, que é a afeição que nós devotamos aos nossos amigos. É um tipo de amor diferente. E há também o amor eros, que é o amor de natureza sexual e ou romântica. Então, a gente aprende, dependendo do tipo de amor, a palavra em grego é diferente. Mas, naquela citação de Jesus, é o amor incondicional. Está certo? Inclusive, também, pelo próximo, como nós devemos nos amar. E vocês lembram como é que diz no avião, quando a gente entra no avião e todo mundo senta, não é? Tem lá aquela gravação, ou então uma comissária de bordo vai dizer, não é que coloque a máscara de oxigênio primeiro em você e somente, então, auxilie alguém que esteja ao seu lado. Então, Haroldo Dutra Dias e outros expositores costumam falar disso. Que é importante nós nos amarmos para podermos amar e servir e auxiliar melhor os nossos irmãos. Mas, quando a gente não se ama, esse nosso amor também não é muito adequado, ele é um tanto precário. É importante avançar também no auto-amor para termos o equilíbrio, o discernimento e fazer da maneira mais adequada. Vamos ver também no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 11, o item 10, algumas definições sobre o amor. Eu vou avançar aqui do Espírito Samson. E vamos ver que cabe, sim, na doutrina espírita, estudar a respeito da felicidade. Quando Kardec pergunta, na questão 932 de O Livro dos Espíritos, qual o meio prático mais eficaz de um homem melhorar-se nesta vida e de resistir ao rastamento do mal, os Espíritos respondem, um filósofo da vossa antiguidade, já vô lhe disse, conhece-te a ti mesmo. É atribuído a Sócrates, estava lá no Templo de Delfos, a inscrição antiga, dizendo, ó homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. E Sócrates foi um grande divulgador do conhece-te a ti mesmo. E vejam que até há questões sobre a felicidade e infelicidade relativas em O Livro dos Espíritos. Na questão 920, Kardec pergunta, o homem pode gozar de completa, ou seja, de absoluta felicidade aqui na Terra, que a gente sabe que é um mundo de expiação, ou seja, um mundo de purificação, de depuração e um mundo de provas, de testes, de avaliações? Será que é possível encontrar a felicidade perfeita aqui na Terra? E os Espíritos dizem que não, porque a vida lhe foi dada como prova ou como expiação. Depende dele, porém, amenizar os seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, normalmente, nós é que nos afastamos da lei de Deus, nos tornamos infelizes, e que cabe a nós também buscar ser o tão feliz quanto possível no nosso planeta. E na questão seguinte, ele complementa, quando pergunta, concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas, enquanto isso não acontece, poderá conseguir uma felicidade relativa? E a resposta é, o homem é quase sempre o artífice, não é? O criador, o responsável da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se de muitos males e alcançar a felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Então, o roteiro da felicidade é seguir as leis de Deus e assim nós seremos cada vez mais felizes evoluindo na direção da plenitude. E esse assunto de psicologia, vamos ver, muitos espíritos se dedicando a essa área da psicologia à luz da doutrina espírita, não é por acaso que o espírito Joana de Ângeles por Divaldo Pereira Franco vai psicografar uma série de livros chamado Série Psicológica, onde ela aprofunda essa temática em vários livros. também espíritos como Hamed, o pseudônimo que ele utiliza, através do médium Francisco do Espírito Santo Neto, tem obras também muito interessantes como Renovando Atitudes, Os Prazeres, As Virtudes da Alma, As Dores da Alma, entre outros, a própria série chamada Fonte Viva, chamada dos livros Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Fonte Viva, Pão Nosso, Ceifa de Luz e muitos outros de Emmanuel, são verdadeiras lições de autoconhecimento, lições de ajudar-nos a vencer os nossos conflitos psicológicos, porque sabemos que quando a gente está em conflito, nós não estamos bem, nós geramos inclusive brechas para a influência de espíritos atrasados que desejam a nossa infelicidade ou dos nossos entes queridos, então é importante também buscar na ciência, e a psicologia é também um tipo de ciência, mais recurso para a nossa felicidade. Vamos ver então o que a gente pode buscar dessa doutrina, à luz da doutrina espírita para a nossa reflexão. E vocês lembram qual é o subtítulo da revista espírita publicada durante 12 anos, não é todos os meses, sem exceção, por Allan Kardec? É importante conhecer o subtítulo das obras, a gente não conhece às vezes, qual é o subtítulo do livro dos médiuns? O livro dos médiuns, o guia dos médiuns e dos evocadores. O livro O seu inferno tem como subtítulo A Justiça Divina Segundo o Espiritismo. O livro A Gênese, que foi publicado há 150 anos, não é? 6 de janeiro de 1868, tem como subtítulo Os Milagres e as Predições Segundo o Espiritismo. É importante conhecer também o subtítulo das obras. E a revista espírita tinha como subtítulo Jornal de Estudos Psicológicos, porque psique, em grego, significa alma. Na verdade, essa palavra foi utilizada mais tarde pela psicologia e a gente perdeu, mas Kardec utilizou a princípio, desde 1858, quando em janeiro ele publica o primeiro exemplar da revista espírita. E na questão 719, há outra pergunta importante para nós. Kardec interroga se o homem deve ser censurado, deve ser criticado por procurar o seu bem-estar. E as entidades venerandas respondem, o bem-estar é um desejo natural. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura pelo bem-estar desde que não seja conseguido à custa de outros, dos outros, de outras pessoas. nem venham diminuir as forças físicas e as vossas forças morais. Nazarene, eu não entendi essa primeira parte, esse negócio de força física, força moral, eu não entendi muito bem, não. Pessoal, o que é que cearense, como eu, o cearense normalmente gosta de comer, que tipo de alimento a gente gosta de comer? Carne de sol, farinha, rapadura, baião de dois, que é arroz, feijão e queijo de coalho derretido assim, tapioca, também água de coco, castanho de caju, buchada de bote, buchada de bote, não é? E o cearense adora essas coisas. E qual o móvel mais importante que não pode faltar na casa de nenhum cearense? O móvel mais importante da casa de um cearense, qual é? Uma rede, que é para ele se balançar, não é? Ora, se o cearense passar o dia deitado na rede, comendo essas coisas gostosas, ele vai crescer espiritualmente? Não, o que é que vai crescer? A barriga, né? E a preguiça, então esse bem-estar exagerado, que diminui a força física, que deixa a gente barrigudo, que diminui as forças morais, que deixa a gente preguiçoso, e esse bem-estar exagerado não é bom, mas buscar o bem-estar, está tudo ok, não tem nenhum problema de a gente buscar a felicidade e o nosso bem-estar, está certo? E vejam que no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede e Perfeitos, tem uma mensagem chamada O Homem no Mundo, de um espírito protetor, e olha o que é que ele vai dizer para a gente, Sede, não é? Sede vós, ou sejam vocês, alegres, felizes, mas seja a vossa alegria a que provém da consciência reta, seja a vossa felicidade a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Então os espíritos estão determinando, é uma ordem, aquele verbo ali, Sede, está no modo imperativo, espírita tem que ser alegre, tem que ser feliz, diz então essa mensagem do livro Evangelho segundo o Espiritismo. E será que o princípio das paixões, ou seja, das nossas imperfeições morais, ele será mal em si mesmo, ou embora esteja na natureza? Quer dizer que o princípio do egoísmo, o princípio do orgulho, da vaidade, do personalismo, do ciúme, etc., da inveja, será que esse princípio, ele é mal em si mesmo, ou ele faz parte da natureza? Kardec interroga também na questão 907, e a resposta é, não, não é mal, a paixão está, a imperfeição moral está no excesso, aliada à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, e pode levá-lo a grandes coisas, o abuso que dela se faz é que causa o mal. Então o egoísmo, ele foi muito útil para nós, no reino animal, é necessário que o animal seja egoísta, que ele pense primeiro em si, para a sua sobrevivência, pense então na sua prole, para, ele não vai fazer caridade, ali é um instinto de autoconservação, o problema é que nós continuamos ainda presos a essa predominância da natureza animal, quando já somos convidados à natureza espiritual, vencendo então o egoísmo, o orgulho, e essas paixões, mas elas, em seu princípio, não foram colocadas para o nosso mal, para a nossa infelicidade, é importante analisar isso também. E quais são as causas da falta do auto-amor? Porque a gente aprendeu muito bem até como amar a Deus, a gente fez muitos cultos, muitos louvores, até sacrifícios, não é na antiguidade, nós já temos até alguma visão adequada sobre o amor a Deus, neste agora 200 anos que nós já estamos chegando da doutrina espírita ao planeta, nós também até os espíritas, sobretudo, aprendemos a amar o próximo, sim, fazemos muita caridade, o perdão, a benevolência, a indulgência para com as imperfeições alheias, a gente até aprendeu a amar ao próximo, mas muitos de nós ainda não aprendemos o auto-amor, e estamos sofrendo porque não aprendemos a nos amar. Então quais são algumas dessas causas que vamos encontrar para este auto-amor? Então é o mandamento maior, é amar a Deus, amar ao próximo, do mesmo modo que a gente tem que se amar, e a gente precisa melhorar então o auto-amor. Tendências pregressas de vidas anteriores, às vezes de vidas passadas, nós já trazemos problemas de autoestima, pode ter acontecido a rejeição da mãe no útero, então o bebezinho quando se vê rejeitado, quando não era esperado, não foi a gravidez programada, eu acho que a maioria das gravidezes não, é programada, não é? Desde o ventre da mãezinha, ele já percebe há pesquisas científicas falando sobre isso, e nós sabemos que o espírito é ligado desde a concepção. Então se a mãe deseja abortar a criança, ela pode, quando reencarna, não é? Voltar, vir com aquele sentimento de rejeição de sua mãezinha, e ela não sabe porquê, tem aquela encrenca, tem aquele problema da autoestima. A rejeição do pai em menor escala, rejeição e ciúme dos irmãos, que é muito comum quando chega, não é um pequenino, é uma desnutrição afetiva, não é? Então a gente não sabe ainda se nutrir afetivamente, quantos de nós não vamos para dependência química por falta, por carência afetiva? Alberto Almeida, expostor muito querido, tem um seminário sobre transtornos alimentares, vocês procurem no YouTube, ele vai estar conosco aqui, no 4º Congresso Espírita do Distrito Federal, e ele vai fazer essa pergunta, você tem fome de quê? O que é que você sente fome? Porque você está indo buscar no alimento talvez algo que não esteja em seu coração, em sua alma. Ele vai levantar a hipótese de que às vezes a gente vai para o copo de cachaça, porque temos saudade do seio da mãezinha, do aconchego do colo, daquela região oral, e colocamos na boca a cachaça que entorpece os nossos sentidos. A gente vai buscar o cigarro também levando-o à boca como uma carência afetiva muito grande da mãezinha. E muitos de nós descontamos na comida, no garfo, essa desnutrição afetiva que muitos de nós trazemos. Então, é importante fazer esse autoconhecimento e trabalhar nessa nossa autoestima, no autoamor. O excesso de comparações, não é? A gente fica se comparando com os outros e a gente se compara com os artistas da novela, dos filmes de Hollywood, das capas de revistas, pessoal, ali é tudo a montagem. Ali é tudo com retoque de efeitos especiais, de programas de edição de imagens como o Photoshop, eu trabalho na Polícia Federal, sou papiloscopista, e a gente utiliza lá o programa de edição de imagens para fazer retratos falados, projeção de envelhecimento, etc., projeção de esface, e, entre outras coisas, a gente vai, a gente pode deixar a pessoa linda no Photoshop. Aí a gente se compara com aquelas capas de revista que tira todas as rugas, tira as gordurinhas, tira a celulite, tira a cicatriz, a pessoa fica maravilhosa, quem não ficaria, não é? Aumenta os olhos e tal, estica para cá, estica para lá, é uma verdadeira, além das plásticas mesmo que acontece, então, não fique se comparando com esse povo, não dá para acompanhar, porque sempre vai ter alguém mais bonito, mais inteligente, mais alto, mais forte, mais elegante, mais charmoso, vai ter sempre alguém mais, então não se compare com ninguém, nós somos obras-primas do Criador, Deus é um péssimo matemático, Ele só sabe contar até um, porque Ele cria um, e em vez de criar dois, três, quatro, iguais àquele, não, Ele cria mais um, e mais um, e mais um, somos todos únicos, todos originais, e dizia Jung, que nós nascemos únicos e morremos como cópias, querendo agradar a sociedade, nós somos obras-primas, não é verdade? Nós somos divinos, porque nós somos filhos de Deus, e temos a consciência de sermos imortais, filhos do nosso Pai, que é Deus, nós somos também divinos, com essa letra minúscula, e também lembrar, o que Emmanuel nos ensina, que feiura é proteção espiritual, olha que coisa maravilhosa, eu adoro essa doutrina, que é como se fosse uma armadura para o Espírito, vejam se Madre Teresa de Calcutá, se Irmã Dulce, se Chico Xavier eram belos, eles eram bonitos? Francisco de Assis, dizerem que era feio de doer, pessoal, será que eles não vieram com proteção espiritual? Porque se eles, homens e mulheres maravilhosos, eram tão carismáticos, que se fossem belos fisicamente, as pessoas iam ficar loucas, apaixonadas por eles, iam prejudicar, ia prejudicar a missão de cada um, então a gente pede, vem feinho, olha que maravilha, como é bom, eu adoro essa doutrina, não tem nenhum problema nascer no Ceará, vim baixinho assim, cabeçudo, é ótimo, é proteção espiritual, não é? Então não fazer comparações, entre os filhos, cada filho é diferente, é um espírito milenar, um é propenso para arte, outro vai ser um grande empresário, um grande empreendedor, o outro é intelectual, a gente não pode ficar comparando, criticando, olha, seu irmão, ele só tira nota boa, você está tendo, não, não faça isso, todos os educadores ensinam isso, não é? Quando você estiver sentindo muito ruimzinho, vá fazer um trabalho social, visite as comunidades carentes, as pessoas doentes, enfermas, necessitadas, e aí você vai ver como a gente tem uma condição muito melhor do que todas elas, não é? Hoje também tem uma coisa, que Haroldo Dutra diz, falando sobre ideologia do gênero, há uma entrevista dele no YouTube, ele vai falar da culpa da mulher não ser executiva, hoje há uma ditadura para que a mulher trabalhe fora de casa, não há nenhum problema com isso, é muito bom que a mulher conquiste seu espaço no trabalho, as conquistas do movimento feminista, muitas delas foram ótimas, mas veja que no livro, o Consolador, o Espírito Emmanuel, vai trazer muitas reservas ao movimento feminista tradicional, não é? Então a gente tem esse cuidado, e vemos que hoje há uma ditadura, a mulher não pode escolher, não, eu quero ser mãe, eu quero cuidar do lar dos meus filhos, quero me dedicar a essa tarefa sublime, a pessoa não pode, e a outra amiga vai dizer, mas você não trabalha? Não trabalha? Cuidar de uma casa, de um marido, de filhos, não é? É um trabalho abençoado, aliás, vocês lembram do livro, Voltei, de Irmão Jacob, é o Espírito, Frederic Figner, que foi diretor da Federação Espírita Brasileira, ele chega no mundo espiritual, numa colônia, é recebido por Dr. Bezerra de Menezes, por Videncuo Sampaio, e quando ele está na colônia, ele percebe que ele não tem luz, apesar de ter sido um grande trabalhador, ele não tinha luz própria, e vê chegar, como se fosse trazida por aves, por seres alados, uma jovem senhora, quando ela chega, o irmão Andrade vai dizer, não são aves, Jacob, são crianças, elas foram buscar a senhora M, e chega aquela senhora, deve ser Maria o nome dela, provavelmente não é com M, nimbada de luz, aquele espírito grandioso, ele vai dizer, elas foram suas filhas na terra, e algumas das outras, foram suas alunas, ela foi professora, na região muito carente, e aquele ser, que foi uma mãe anônima no planeta, faz uma prece comovedora, todos se emocionam, e ela segue para regiões celestiais, que ele, diretor da Federação Espírita Brasileira, com todo respeito, não podia nem sequer conhecer, olha a grandeza do trabalho, das mães, das mulheres, às vezes a gente vê alguém, dando uma palestra, poxa que bacana ser palestrante, pessoas não valem nada, é muito fácil chegar aqui, e fazer palestra, basta ler, escutar palestra, escuto muitas palestras, coloco no carro, no MP3, etc, eu estudo muito, é fácil chegar aqui e falar, não é complicado, não me desgasta, pelo contrário, tem muitas benesses, agora é um trabalho de mãe, anônimo, cuidando de crianças, muitas vezes, quando o marido, quando o namorado, a abandona, e impõe que ela aborte, ou quando ela vai ser mãe, de crianças especiais, Chico Javier vai dizer, que Deus só confia, as crianças especiais, a pais e mães, que conseguem amar, ao infinito, tem muito mais bônus hora, tem muito mais crédito, porque quanto maior, o sacrifício, é que é maior o mérito da ação, vir aqui falar com o microfone, com o projetor, com tudo, com todos, com a assistência do nosso irmão João, é muito fácil, não custa nada para mim, então vejam, como a gente se equivoca, não é? Então há essa ditadura, a mulher tem, não, não tem que ser, às vezes a gente anda se culpando por isso, as nossas crenças e condicionamentos, muitas vezes equivocados, a gente tem focado muito nos defeitos outros, ou nos nossos próprios defeitos, e não, não vamos fazer isso também não, nós gostamos de sofrer, a pesquisa científica, demonstrando, não é que nós experimentamos muita felicidade, quando aprendemos, é o que provoca mais felicidade, no ser humano, é aprender, a segunda coisa, é superar desafios, e a terceira coisa, que mais provoca felicidade, no ser humano, curiosamente, é sofrer, nós temos um prazer mórbido, em experimentar o sofrimento, adoramos contar das nossas mazelas, ah, eu estava doente, ah, eu fiquei pior, eu fiquei na UTI, tantos dias, não é? a gente para quando tem um acidente, a gente gosta, é uma coisa curiosa ainda, mas tem, então a gente não vamos ficar alimentando, o sentimento de culpa, a gente não vai falar hoje, mas o espírito Manuel Flamengo de Miranda, por Divaldo Franco, vai dizer que é o principal plug, a principal tomada, que permite a obsessão espiritual, então nada de alimentar, sentimento de culpa, todos nós temos o direito de errar, mas é claro que temos o dever de reparar os nossos erros, e nós sabemos que a caridade cobre uma multidão de pecados, porque muito amor, os seus pecados foram perdoados, nos ensina Jesus, não é verdade? e o seu novo testamento, aí na aceitação, o próprio bullying, que acontece com crianças, adolescentes, violências, traumas, a repressão, também fatores culturais, podem provocar um auto amor baixo, a mídia, com padrões inatingíveis, de beleza, de riqueza, de juventude, e como se eles fossem felizes, eles não são felizes, aqueles atores, artistas, não, quantos enveredão pelas drogas, quantos desencarnam pelo suicídio, apesar de belos, ricos, maravilhosos, talentosos, nós sabemos, não é um único caso, são muitos, e há sim fatos ruins, que são gatilhos, mas se nós desenvolvermos a resiliência, vamos conseguir superar, esses desafios evolutivos, e vamos ver algumas dessas consequências, desse auto amor, com o não está bom, essa falta de auto amor, o que ela provoca? e vamos nos perguntar, será que Jesus tinha essas coisas? não, não é? então, carência afetiva, levam a baixa autoestima, gera o complexo de inferioridade, gera insegurança, a insegurança vai provocar ciúmes, às vezes doentios, que estragam, que destroem o nosso relacionamento, nos tornando a nós, infelizes, e ao nosso companheiro, ou companheira, também muito infeliz, a inveja, não é? nós não suportamos aquela pessoa, que brilha muito, ela ameaça a nossa autoestima, em vez de ter admiração, nós vamos desenvolver a inveja, a falta de auto amor, também produz o desleixo, o descuido, não é? às vezes a gente vai deixar, de ser um cuidador, sobretudo na dependência química, em vez de ser um cuidador, nós viramos dor que cuida, nós sofremos mais do que o doente, é muito comum, que a família sofra mais, que o próprio usuário de drogas, porque ela não sabe lidar, com a chamada codependência, a casa, que oferece três grupos, de apoio, de auxílio, aos usuários de drogas, aos dependentes, e aos seus familiares, tem nas segundas, quartas, a partir das 19h30, e ao sábado, eu acho que às 10h da manhã, são três grupos aqui, voluntário, gratuito, tem também um grupo acolher, que eu acho que é quintas e sextas, para tratar de depressão, de ansiedade, de conflitos psicológicos, também um grupo voltado aqui, na Comunhão Espírita de Brasília, para essa questão, chamado grupo acolher, é um grupo novo, depois vocês se informem, a gente vai ter uma disponibilidade exagerada, então aquela pessoa, que é muito boazinha, entre aspas, pessoa que quer agradar a todos, cuidado, ela pode estar sofrendo, de falta de auto amor, era o meu caso, antes, quando as pessoas, me pediam as coisas, eu era advogado na época, e a pessoa, na Zarina, você faz isso, faço, e aquilo também, e aquilo outro, claro, por que não? E o meu psicólogo, me disse a época, Neno, quando você chega ao seu escritório, e vê aquela pilha de pendências, o seu inconsciente, registra, inconsequente, você vai perder o prazo, você não vai dar conta, você coloca fardos, demasiadamente pesados, nos seus ombros, porque você não soube, seguir a orientação, do mestre, de todos os mestres, que há dois mil anos, nos ensina, que o vosso dizer, seja sim, sim, não, não, porque tudo que ultrapassar, dali, vem do mal, então, pessoa que não se ama, que traz sentimentos de culpas, às vezes de outras vidas, era o meu caso, não é, ela começa a querer ser boazinha, quer agradar a todos, e acaba sofrendo, porque, a gente tem que aprender a amar o próximo, do mesmo modo que a gente tem que se amar, não é, gera superproteção, a gente acaba se tornando controlador, não é ilusão de controle, como ensina o psiquiatra espírita, Wesley Assis, um dos maiores especialistas, o melhor palestrante que eu conheci até hoje, sobre dependência química, há DVDs e MP3 dele aqui na comunhão, todos os anos ele vem para um seminário, sobre dependência química aqui, vai gerar a murmúria, a queixa, a reclamação e lamentação, a muquerela, não é, como ensina Simão Pedro de Lima, a gente tem uma palestra só sobre isso, chamado Poder das Palavras, a compulsão alimentar, não é, você tem fome de quê? Investigar o que é que está por trás, do nosso excesso de alimentação, a ingratidão, o puritanismo, em vez de a gente ser puro, a gente vai ser puritano, o que não é mais adequado, a autodepreciação, a gente vai ser, Maria vai com as outras, não é, desculpe a expressão, mas é a que vocês mais conhecem, não é, a pessoa que não tem a vontade própria, não é, a pessoa que se ama, ela conhece, ela enfrenta os desafios, ela assume a sua postura, ela não está preocupada com a opinião alheia, se houver tempo aqui, ao final a gente vai falar sobre, a impassibilidade diante da opinião alheia, de um caso real, de um jovem meditador na Índia, um caso muito interessante, não é, vamos ter um falso amor, não verdadeiro, essa carência gera mágoas, dependência, ficamos preocupados com a reputação, acabamos nos tornando hipócritas, não é, querendo fingir algo que a gente não é, é o fingimento, hipocrisia é fingimento, vamos utilizar máscara, em vez de ser pessoas autênticas, vamos perder a espontaneidade, vamos ter esse medo da rejeição, da nossa família, da sociedade, vamos desenvolver a dominação, nos tornar controladores, e Carl Gustav Jung vai dizer que nós somos dirigidos por tudo aquilo que a gente não tem consciência, é importante investigar a sombra, fazer o autoconhecimento, para nos ter realmente um autodeterminismo melhor, os vícios, as fugas psicológicas, os mecanismos de defesa do ego, a gente tem uma palestra só sobre o orgulho e suas máscaras, são 29 mecanismos de defesa do ego, que a psicanálise já catalogou, e a gente estuda eles nessa palestra, a gente atrai cônjuges, parceiros, namorados atrapalhadinhos, porque como a gente não se ama, é a gente como se fosse um náufrago, a gente está lá no mar, se afogando, e qualquer pedaço de madeira podre que jogarem para a gente, a gente vai se agarrar a ela, então a gente não sabe flutuar, a gente não sabe sobreviver, a gente está sempre carente, sai de um namoro, vai para outro, não sabe ficar sozinho, quando a gente aprende a ficar feliz sozinho, solteiro, quando a gente desenvolve o auto-amor, quando a gente não se apoia só em uma pessoa, mas na nossa família, no nosso trabalho, no nosso estudo, na nossa espiritualidade, na nossa religião, no círculo de amigos, no hobby, no esporte, no lazer, a gente está tão pleno, que a gente não fica tão carente afetivamente, e a gente escolhe melhor os nossos parceiros ou parceiras, a gente é mais feliz, olha quanta coisa estava me ouvida com a falta do auto-amor, vai gerar a subseviência, às vezes a humilhação, esse excesso de disponibilidade, nós já falamos, a auto-anulação, e quem doa muito, espera muito, vira uma central, um hub de problemas, e a gente acaba não pondo limites, não é importante ter limite para os outros, vocês lembram de Jesus? Jesus é um Cristo, é um Messias, é a mais elevada hierarquia entre os espíritos puros, Jesus quando veio à terra, ele se impôs limites, vocês lembram quando ele está diante da mulher cirofenícia? Ela vai dizer, Senhor, cura minha filha que está enferma, ela não era judia, ele vai dizer, mulher, eu não vim senão para as ovelhas desgarradas de Israel, ou seja, minha missão é pregar para o povo hebreu, quem vai pregar para os romanos, para os fenícios, etc, com vocês, é Paulo, é Tiago, é João, é essa turma, eu vim só para pregar para os hebreus, e não é justo tirar o pão da mesa dos filhos, para dar aos cachorrinhos, mas ela responde, mas Senhor, até os cachorrinhos comem as migalhas que caem das mesas dos filhos, e ele como não era somente justiça, era também misericórdia, vai dizer, mulher, grande a tua fé, seja feito conforme tu cresces, mas é que Jesus impôs-se limites, metas, concretas, realizáveis, e a gente quer ser o salvador do mundo, salvador da família, nós vamos ajudar, vamos esclarecer, mas nós não podemos mudar os nossos entes queridos, não podemos salvar o filho, o marido, não, a esposa, não, a gente vai, está aqui para nos auto aperfeiçoar, e assim a gente vai cada vez mais ajudar e melhor, não é? Outras consequências da falta do amor, é o vitimismo, a compensação, a projeção, a introjeção, isolamento, vai acabar gerando o orgulho, a própria vaidade, olha quanta coisa envolvida nisso, não é? A vaidade é aquela pessoa que quer agradar a todos, além da preocupação excessiva com a aparência pessoal, não é verdade? E a gente sabe que tem a compensação, por exemplo, eu tenho um problema, não é? E estava fazendo um tratamento com a psicóloga, e ela me disse assim, Nazareno, você sabe por que você dá palestras? Eu disse, não é por causa da vaidade não? Porque todo palestrante é meio exibido, meio vaidoso, não é? Tem, é mais importante pelo menos ter consciência disso, não é? E aí ela disse assim, não, não é porque você tem vaidade não, eu disse, por quê? É porque você tem problema de autoestima, e você utiliza um mecanismo de defesa do ego, chamado compensação, para compensar aquela autoestima que não está boa, você faz, você faz palestras para receber o carinho das pessoas, o reconhecimento, os aplausos, conquistar amigos, para achar que você é uma pessoa melhor, mas o problema é a autoestima, que não está boa, você tem que tratar, é o problema, não ficar compensando com outras coisas, olha, meu problema era de autoestima, e eu achando que era missionário de Jesus, problema de autoestima, olha como a gente não se conhece, então é importante buscar trabalhar esse autoamor, para a gente ajudar mais e melhor, e de maneira mais consciente, está certo? Então nos relacionamentos, vai ter muito medo da rejeição, etc, a gente sabe como a falta de autoamor, está ligada até também a esses pensamentos negativos, no livro Pensamento e Vida, Emmanuel vai falar que pode provocar neoplasias, alguns tipos de câncer, também outras enfermidades, essa questão do nosso pensamento, tem um livro que não é espírita, mas muito interessante para fazer autoconhecimento, chamado A Doença como o Caminho, de um psicólogo e um médico alemães, muito interessante, e essa falta de autoamor vai levando à intimidez mórbida, intimidez não é virtude, é defeito, a depressão, ela pode ser agravada pela falta do autoamor, e até a consequência pior, que é o suicídio, que a gente sabe que não é solução, e sempre agrava a nossa condição, a gente fica pior, mas claro que ninguém está fora das mãos de Deus, e todos os seus filhos são auxiliados oportunamente, e nós podemos colaborar muito, sugestões, e por limites, lembrar que a evolução é lenta, não é, e gradual, o autoamor vai permitir uma reforma íntima real, não é uma tortura íntima, não, nem também a acomodação íntima, não é nem para se acomodar, nem também para se torturar, na reforma íntima, está certo? Então o autoamor também não é acomodação, está bom? A gente admitir a nossa raiva, focar no lado bom das pessoas, no seu lado bom, não é? Tomar consciência das suas emoções, o que elas estão lhe ensinando? Ver o que as pessoas tem de bom, pessoal, Jesus vê a virtude até uma cobra, vocês lembram quando ele vai dizer, sede mansos como as pombas, mas prudentes como as serpentes, e se a gente analisar, diz Hermínio Miranda, uma cobra ela não tem membros, ela não tem braços, não tem pernas, e se não fosse seu veneno, e muitas cobras não tem veneno, elas seriam muito indefesas, porque elas se arrastam pelo solo, então por causa disso, elas são extremamente prudentes, elas são muito cautelosas, elas conseguem calcular muito bem os seus passos, Jesus consegue ver qualidade no animal detestável, e nós só enxergamos o defeito do nosso irmão, então vamos começar a fazer como Jesus, porque ele nos ensina que os olhos são a lâmpada do corpo, se teus olhos são bons, todo o teu corpo terá luz, mas se teus olhos são maus, toda luz que está em ti são trevas, e se a luz que habita em ti são trevas, quão grandes serão essas trevas? Então começar a ver o lado bom das pessoas, e o seu mesmo também, não é? Fazer caridade, mas sem salvacionismo, nos convida o Espírito Ramete, sem querer ser o salvador do mundo, da pátria, do Brasil, não é? Lembrar que Deus é perfeito, sua obra também, vamos tentar escutar o nosso pai todos os dias, lembre do amor da sua mãezinha, agora multiplique isso ao infinito, este é o amor do nosso pai, é muitíssimo maior do que o amor das nossas mãezinhas, então ele dizer para nós, eu amo você meu filho, minha filha, mesmo que você seja ainda uma criancinha espiritual, na questão X, Y, Z, você não tem ainda força de vontade, mas eu amo você mesmo assim, porque você ainda é um Espírito jovem, que está trilhando em direção a perfeição, ele não nos exige nada que nós não possamos dar, então lembrar também, se a gente quer a felicidade, que a maior caridade, a caridade mais urgente, o serviço mais urgente, da atualidade, diz Emmanuel no livro, O Consolador a respeito da caridade, que é o serviço de iluminação íntima, melhorando-se os valores do coração e do intelecto, desse imperativo, podemos destacar a importância da evangelização, ele nós não podemos desprezar a caridade material, mas a iluminação da consciência deve estar em primeiro lugar, na questão 255, então vamos evoluir, cuidado com os sentimentos negativos, ansiedade, porque eles prejudicam a sintonia com os amigos espirituais, se a gente está com essa falta de automóvel, a gente não consegue perceber bem, a influência dos espíritos nobres, então a caridade real, é consequência dessa nossa iluminação interior, e quem é a pessoa mais importante da sua vida? Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Não, é Deus, é Deus, é Deus nosso pai, amar a Deus sobre todas as coisas, e a segunda pessoa mais importante é você, você também tem que buscar se amar e se cuidar, não é? Qual a parábola do auto amor? É a parábola do filho pródigo, Deus os ama, apesar da gente ser tão atrapalhadinho, quanto aquele jovem, não é? Que provocou tanto dissabor, tanto sofrimento no seu paizinho, não é? Trabalhar as nossas emoções negativas, lembrar do acompanhamento fraterno, não é? Nós sabemos que o Tiago 5,16, ele vai dizer, confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis, a oração feita por um vuxo, pode ser, pode muito em seus efeitos, não é? Alguns terapeutas dizem que a doença sai pela boca, então quando a gente verbaliza os nossos problemas, quando a gente tem um amigo, alguém para conversar, a casa tem aqui o atendimento fraterno, nós podemos e devemos buscar, é muito bom a gente ter alguém com quem compartilhar, as nossas emoções, não é? E, a gente vai falar agora sobre o jovem meditador, um caso curioso, narrado por André Luiz Peixinho, que é o presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia, ele vai em uma de suas palestras dizer que havia um jovem, que desde muito cedo, dedicava-se à contemplação da divindade, meditava inclusive nas praças públicas, era um exemplo de renúncia, de austeridade, de ascetismo, de dedicação então ao Criador, e era um orgulho até para a cidade, mas ele era muito belo, olha o problema da beleza pessoal, feiura é proteção espiritual, e uma jovem da cidade se encanta, se apaixona por ele, começa a cortejá-lo e tal, querendo seduzi-lo com seus encantos, mas ele, completamente sintonizado com a divindade, lhe tratava como qualquer outra pessoa, da maneira muito natural, e ela se sentiu rejeitada, meus amigos, mulher rejeitada é problema para três encarnações no mínimo, e aí o que é que ela faz? Ela se revolta, mas como naquele período está passando o exército inglês na Índia, um soldado bonitão se encanta por ela, eles tem um relacionamento rápido, e ela engravida, o exército vai embora, quando a barriga cresce, a família pergunta, quem é o pai? E ela, o jovem meditador, e aí foi aquele escândalo na cidade, como é que é? Quer dizer que era tudo fingimento? Era estar aí esse jovem aí, se abusando das meninas inocentes? E foi aquele escândalo, foi super maltratado, e ele em plena impassibilidade, completamente despreocupado com a opinião ali, ele tinha um alto amor, tinha o amor a Deus sobre todas as coisas, tranquilo, sereno, e aí quando, graças a Deus, a menina não aborta, é quando a criança nasce, é uma menina, os pais vão lá e dizem, está vendo essa criança? Ela é sua filha, ele desperta do transe e diz, é minha filha? É, é sua filha, então é, recebe a criança, e agora tem que ficar com o olho fechado, e olho aberto, cuidando da pequenina, e algumas senhoras, mais com pena da criança do que dele, começam a cuidar dela, ajudando, porque ele não sabia cuidar direito, passam-se alguns anos, e o exército inglês, volta novamente à Índia, e aquele mesmo soldado, encontra a sua namorada, aquela sua antiga namorada, quando sabe que ela engravidou, mas por que você fez isso? Eu quero conhecer a minha filha, os ingleses, tem essa fama de ser, homens responsáveis, jovens, rapazes, não abandonemos as nossas mulheres, as nossas namoradas, pelo menos cuidemos nossos filhos, quanto sofrimento, por causa desse abandono, e ali, ele vai com ela, e agora está lá a família também, os avós já loucos, pela criança, não é? Quando chegam lá, pegam a criança do jovem meditador, e dizem, essa menina, não é sua filha, ele volta do transo, e diz, não é? Não, não é, então não é, e aí, eles vão embora com a criança, meus amigos, será que nós já conseguimos fazer, como esse jovem meditador, ser impassíveis, diante da opinião alheia? Não, não é? A gente tem muito que avançar, na lição do auto amor, aprendemos então, com essa lição, e para concluir, Emmanuel é interrogado, nesta obra extraordinária, chamada, O Consolador, psicografada por Chico Xavier, no item 351, lhe interrogam, como entender o amor a nós mesmos, segundo a fórmula do evangelho, olha que lição, olha que puxão de orelha para nós, não é? E que lição importante ao final, o amor a nós mesmos, deve ser interpretado, como a necessidade de oração, e de vigilância, que todos os homens, são obrigados a observar, quem que eu, fez sua prece hoje? quando acordou, quando fez a sua alimentação, agradeceu a Deus, em algum instante, não é? A vigilância dos pensamentos, dos pensamentos, amar a nós mesmos, não será a vulgarização, de uma nova teoria, de auto adoração, para nós outros, a egolatria, já teve seu fim, porque o nosso problema, é de iluminação íntima, olha mais uma vez, a questão da iluminação, a caridade mais urgente, é essa aqui, na marcha para Deus, esse amor, portanto, deve traduzir-se, em esforço próprio, em auto educação, em observação do dever, em obediência, às leis de realização, e de trabalho, em perseverança na fé, em desejo sincero, de aprender, com o único mestre, que é Jesus Cristo, quem se ilumina, olha mais uma vez, a iluminação, cumpre a missão, da luz sobre a terra, e a luz, não necessita, de outros processos, para revelar a verdade, senão de irradiar, espontaneamente, o tesouro, de si mesma, necessitamos, encarar, essa nova fórmula, de amor a nós mesmos, consciente, que todo o bem, conseguido por nós, em proveito do próximo, não é senão, o bem, de nossa própria alma, em virtude da realidade, de uma só lei, que é a do amor, e um só dispensador, doador de bens, que é Deus, então, quando a gente faz o bem ao próximo, nós, estamos fazendo o bem a nós mesmos, auto amor, é fazer o bem, ao nosso semelhante, olha que coisa maravilhosa, voltamos então, para essa caridade, que é a bandeira principal, da nossa doutrina, fora da caridade, é que não há salvação, está aí no item 351, do livro Consolador, tem aqui na livraria, confiram, não é, e para a gente concluir então, falei o poema, uma transcrição, do nosso querido Alberto Almeida, que vai estar conosco aqui, no quarto congresso do DF, de João de Deus Limeira, quem foi que fez, quem foi que fez, o sol tão vivificador, e a sua luz esplandecente, cheia de fulgor, os trilhões de estrelas, que cintilam nos céus, e as nuvens vaporosas, como densos véus, a mecânica celeste, o arcano profundo, da eterna ciência, que equilibra os mundos, os micro-organismos, em desenvolvimento, e os orbes gigantescos, em deperecimento, o átomo e a nebulosa, a meba e o serafim, e a origem das coisas, que nunca terão fim, a virtude impoluta, que não se modifica, e a possante energia, que a tudo vivifica, quem foi que fez, o vento, a chuva, o raio e o trovão, a primavera, o outono, e também o verão, o perfume das flores, o som, a luz, o ar, os campos, as florestas, a terra, o céu e o mar, quem foi que fez, o infravermelho, e o ultravioleta, e fez a lagarta, surgir uma bela borboleta, o esperto gafanhoto, e o famoso roxonol, surgindo alvorada, os clarões, da luz do sol, quem foi que fez, as feras bravas, os ternos passarinhos, a asa do inseto, e a beleza de uninho, deu a agilidade, incrível, a pulga saltitante, e fez o passo lerdo, e tardo do elefante, quem foi que fez, o colibri, com linda sutileza, sugando o mel das flores, com tanta delicadeza, o tatu, escavando a cova, em que se abriga, e a fane inesgotável, da minúscula formiga, o inquieto macaco, o fogoso corcel, e a abelha, trabalhando, na construção do mel, quem foi que fez, a outra, o golfinho, o tubarão, e a baleia, e a engenhosa aranha, tecendo sua teia, e o instinto de conservação, como bússola infalível, de orientação, guiando com acertos irracionais, sem nunca transgredir, as regras naturais, as maravilhas, do reino mineral, o leito de repouso, o reino vegetal, os produtos da animalidade, e um elo mais acima, a nossa humanidade, e tantos outros reinos, que nós desconhecemos, sistemas de mundos, que nem nos apercebemos, os gênios tutelares, arqueangelicais, imersos nos segredos, dos planos siderais, que maravilha é esta, que eu não posso descrever, com todo o dramatismo, que eu pudesse ter, artista inimitável, sublime e ilimitado, me põe de joelhos, e contemplo abismado, e pergunto a mim mesmo, com estupefação, quem criou isso, com tanta perfeição, quem dá sem pedir nada, e paga sem dever, e a tudo movimenta, sem nunca se mover, formando e transformando, criando e dirigindo, governando e agindo, quem tem tanto poder, pergunto a outras vozes, quem me podeis dizer, e vos peço, queridos irmãos meus, e as vozes me respondem, foi Deus, foi Deus, foi Deus. A gente então deixa, o poema de, João de Deus Limeira, e vamos fazer agora, um vídeo convite, muito especial para vocês, do nosso querido Paulo Maia, presidente da Federação Espírita, do Distrito Federal, para agora, daqui a um mês, olha aí, está bem pertinho, o quarto congresso espírita, do DF, não é que vai acontecer, no Centro Internacional, de Convenções do Brasil, e as informações, inscrições, podem ser feitas, nesse site, www.fedf.org.br, vamos ver aqui, o convite do Paulo, Olá, querido amigo e colaborador do bem, estamos de volta, com mais uma edição, do nosso Congresso Espírita, do Distrito Federal, é nosso quarto congresso, com a temática, o bem e o mal, e seus efeitos na sociedade, propomos uma profunda reflexão, neste momento convulsivo, em que vivemos, mais uma oportunidade, de reunirmos a família do bem, na capital do país, vibrando em harmonia com Jesus, envolvendo nossas instituições, e toda a sociedade, venha participar conosco, traga a sua família, teremos atividades para adultos, jovens e crianças, teatro, oficinas, palestras, debates, e muito mais, o mal é necessário, faz parte de nós, o bem prevalecerá, venha conosco, Então daqui a um mês, o quarto Congresso Espírita, do Distrito Federal, de 20 a 22 de abril de 2018, vai ser no Centro Internacional, de Comerções do Brasil, na sexta-feira, às 18 horas, é abertura, teremos 12 palestrantes, de artistas maravilhosos, inclusive alguns, que eu citei aqui, como o nosso querido Alberto Almeida, e vocês fazem a inscrição, no site da FEDEF, fedef.org.br, Federação Espírita, do Distrito Federal, e a gente pede a vocês, meus amigos, que antecipem suas inscrições, porque na hora que a gente faz a inscrição, antecipadamente, a FEDEF vai ter mais recursos, para a gente divulgar mais, o Congresso Espírita, para que quem não é espírita, possa conhecer, essa doutrina maravilhosa, a gente quer fazer um mundo melhor, a melhor maneira, que eu já conheci, é divulgar o Espiritismo, se a gente quer combater a corrupção, se a gente quer combater o suicídio, quer evitar o sofrimento, do aborto, da mediunidade torturada, da obsessão, tantos casos de depressão, por causa de obsessão espiritual, tantos crimes, que poderiam ser evitados, com o conhecimento, da doutrina espírita, essa grande caridade, que ajudará as pessoas, a chegar melhor, no mundo espiritual, então a gente convida vocês, para estarem conosco, fazer sua inscrição, a inscrição para os jovens, nos dois dias, é sábado e domingo, custa apenas 70 reais, e das crianças, a partir de quatro anos, custa apenas 40 reais, e os jovens e as crianças, ganham a alimentação, nos dois dias, gratuitamente, o ingresso dos adultos, é 180 reais, e com esse ingresso, que é para os três dias, a partir de sexta-feira à noite, a gente vai ter todos esses recursos, participar dessa grande festa, vamos estar ajudando, a subsidiar, o ingresso dos jovens, e das crianças, e também as cortesias, porque quem não pode pagar, também pode participar, lá no próprio site da FEDEF, fedef.org.br, se você não tem condição de pagar, pode solicitar a sua cortesia, e a FEDEF vai distribuir, como sempre distribui, cortesias, para que a gente participe, também gratuitamente, então, veio estar conosco, é o maior evento, do Distrito Federal, o maior evento espírita, do Distrito Federal, não vai ser no Centro de Convenções, do Luiz Guimarães, dessa vez, vai ser no Centro Internacional, de Convenções do Brasil, que é até melhor, é mais novo ali, no setor de clubes, pertinho da Fonte JK, lá tem um amplo estacionamento, tem também refeitório, tem restaurante, um amplo espaço, vai ser uma festa muito bonita, com esses expositores, muito queridos, e artistas, como Alberto Almeida, Roçandro Klinger, aquele psicólogo, muito querido, tem participado do programa, da Fátima Bernardes, entre outros, o médico, José Carlos de Luca, e médium também, Simão Pedro de Lima, extraordinário palestrante, André Trigueiro, aquele jornalista, também, grande defensor da vida, também, em defesa contra o suicídio, não é? Nosso querido Saulo César da Silva, muito conhecedor do Evangelho, do estudo miudinho, do Novo Testamento, Adeilson Salles, que é muito dedicado, na educação dos jovens, e das crianças, está certo? Pratas da Casa, como a nossa querida Maisie Braga, e também Neuza Zapone de Melo, então, teremos também, não é nem prata, é ouro da casa, estarão lá no nosso congresso também, vamos prestigiar, a Maisie e a nossa Neuza, vamos ter também, Alejandro Vera, o Edmundo César, que é presidente da Abrat, Associação Brasileira de Artistas Espíritas, e também, o nosso querido, Moacir Camargo, o grande artista, estará conosco, além de vários outros grupos, se apresentando, neste evento, tão importante para nós, que a gente pode levar o espiritismo, para quem não é espírita, porque as pessoas, tem medo de entrar aqui, numa casa espírita, vocês sabiam disso? O pessoal tem medo de vir para cá, a minha tia, primeira vez que ela foi, a um centro espírita, alguns anos atrás, lá em Fortaleza, ela chegou lá, morrendo de medo, porque ela vê espíritos, ela é médium, chegou lá, estava tudo escuro, aquela penumbra, estava tendo uma reunião mediúnica, aberta, não é? A gente não recomenda isso, mas antigamente era comum, ela entrou, morrendo de medo, viu aqueles médium lá, tudo concentrado, daqui a pouco, o espírito incorporou no médium, ele bateu na mesa, eu vou matar, e aí foi aquela que corre, corre, tomou o céu correndo, ela também, nunca mais ela voltou, o povo acha que se vier para o centro espírita, vai participar da reunião mediúnica, aberta, que chegar aqui, vai estar tudo escuro, que vai ver espírito, eles tem medo de vir para cá, tem muito conservatorismo, às vezes a sua tradição, mas lá, num local aberto, ao público, num local neutro, num centro internacional de convenções do Brasil, é mais fácil, quem não é espírita, participar, e a gente poder fazer uma ampla divulgação, garanta logo hoje, seu ingresso, solicite sua cortesia, se for a inscrição para a família, a partir de três adultos, tem desconto para a família participar também, jovens e crianças, visitem lá o site da FEDEF, e peguem mais informações, e pode fazer a inscrição online, pode pagar com cartão de débito, cartão de crédito, parcelar em até três vezes, e também com boleto bancário, tá bom? Além de você poder solicitar a sua cortesia, a gente agradece, e espera e conta com vocês, ajuda na divulgação, e quem puder, ter a alegria de estar lá participando, conosco, conhecendo os expositores, autografando os livros, enfim, estando lá todas as casas espíritas unidas, fortalecendo a união, a unificação, e sobretudo a divulgação do espiritismo, aqui no nosso querido Distrito Federal, tá bom? Devolvo a palavra ao nosso querido João, agradeço o carinho de todos vocês, e a paciência. E aí, e aí, E aí